CAPÍTULO 497 – A SEGUNDA RAIZ DO NIRVANA DO DRAGÃO TRADUÇÃO, DO CORHAN REVISÃO, ZERO Nestes últimos dez anos, Xuanzuji havia coletado uma grande quantidade de informações sobre formações de matrizes ancestrais. Não apenas isso, mas a carta do imperador demônio tinha uma explicação muito clara e simples sobre como ativar a matriz de transmissão. Xuanzuji não achava que ele tinha cometido um erro. No entanto, a verdade era que a formação da matriz não inicializou. A carta do imperador demônio não deveria estar errada nisso. Poderia ser. Com uma série de pequenas pistas reunidas, Xuanzuji sentiu uma crescente sensação de desconforto em seu coração. Ele estava cheio de uma forte sensação de que ele havia sido enganado por alguém. No entanto, ele não teve tempo de refletir sobre o que aconteceu. Com uma explosão de trovões, a barreira da conta encantada que ele colocou foi de repente despedaçada por Nanyu Nguang e pelo Abade Baimei. Merda! Xuanzuji ficou chocado, não ataquem, eu tenho algumas palavras que eu preciso dizer. Você pode ir falar no inferno. Nanyu Nguang já estava com uma raiva ardente avançando para a frente, ele revolveu a sua verdadeira essência até o limite e uma penetrante intenção assassina surgiu de seu corpo. Seu golpe de sabre desceu. A luz do sabre atravessou o espaço, cortando diretamente para Xuanzuji. DROGA! Xuanzuji não podia falar, ele só podia responder ao ataque. Ele tinha que proteger Xuanzuji e o resto deles, então ele conseguiria evitar este golpe. E nesse pequeno salão, não havia espaço para esquivar. Xuanzuji tirou uma lança do tesouro de grau celestial do seu anel espacial, empurrando a energia do sabre de Nanyu Nguang. Recuem rapidamente. O rosto encantador de Xuanzuji empalideceu e ela rapidamente se afastou com os outros dois anciãos nas etapas da destruição da vida. Nanyu Nguang e o abade Baimei eram dois dos grandes mestres na terceira etapa da destruição da vida. Se eles combinassem suas forças para lutar com Xuanzuji, as ondas de choque seriam extremamente aterrorizantes. Nanyu Nguang, pare! Eu também fui enganado por outros. A situação era muito complexa. E no meio da batalha, os pensamentos de Xuanzuji estavam em desordem. Ele não conseguia descobrir quem havia planejado isto com um olho tão onipotente. Não só tinha antecipado tudo nesse grau, mas eles fizeram isso tão meticulosamente. Velho ladrão Xuanzuji, suas palavras são inúteis a partir de agora. Este homem velho não vai mais acreditar em qualquer outra palavra que você diz, ou os meus últimos 800 anos de vida não são nada além de um desperdício. O ataque de Nanyu Nguang era como o vento, ondas monstruosas sanguinárias enchendo o ar. Ele simplesmente não deu a Xuanzuji chance de falar. Ele quase ficou preso no palácio imperial do deus demônio enquanto Xuanzuji fugia com o tesouro. E teriam sido verdadeiramente oito a dez anos miseráveis. Neste tipo de situação, como Nanyu Nguang poderia acreditar nas palavras de Xuanzuji novamente? A força de Xuanzuji era ligeiramente mais fraca que a de Nanyu Nguang. Mas, ele tinha um tesouro de grau celestial. Em termos de força de combate verdadeiro, ele era um pouco mais forte do que Nanyu Nguang. Mas Nanyu Nguang também tinha o apoio do Abade Baimei. O Abade Baimei também estava confuso do porquê Xuanzuji não tinha escapado através da matriz de transmissão. Mas agora ele não poderia ponderar sobre estes motivos. Não importava o que acontecesse, ele tinha que unir forças com Nanyu Nguang para arruinar Xuanzuji. Ele falaria de novo após obter a raiz do Nirvana do Dragão e a Carta do Imperador Demônio. Um Xuanzuji incapacitado seria muito mais fácil de controlar. E tudo ficaria claro uma vez que ele pudesse ler a Carta do Imperador Demônio. Porque ele tinha que seguir Xuanzuji e ouvir suas bobagens. Grande palma brilhante de Buda. O Abade Baimei apertou a palma da mão. Uma enorme mão dourada caiu no ar, esmagando tudo. Seu desgraçado. Xuanzuji também estava no auge com raiva. Ele tinha sido enganado, mas antes que ele pudesse descobrir quem tinha feito aquilo, ele estava sendo brutalmente atacado por Nanyu Nguang e pelo Abade Baimei. Como ele poderia não estar com raiva? Vocês pensam que eu, Xuanzuji, temo vocês, quebre para mim. Os olhos de Xuanzuji brilharam com uma luz sombria. Sua lança percorreu aquela palma dourada gigante. Bang! A grande palma brilhante de Buda foi perfurada pela lança de Xuanzuji, mas ele também foi enviado voando para trás pela força. Neste momento, todos os outros se envolveram em batalhas com os outros anciãos da região demoníaca do Mar do Sul. Vendo que eles estavam cercados por ameaçadores anciãos por todos os lados, os três anciãos da região demoníaca do Mar do Sul sentiram o amargor em seus corações, suas pernas vacilando. Até mesmo a sempre charmosa e bonita Xuanzuji ficou extremamente pálida. Quanto aos outros dois anciãos, seus rostos estavam vermelhos como fígado. À medida que os anciãos se envolviam em um corpo a corpo implacável, apenas Lin Ming permaneceu no jardim medicinal do imperador demônio. Quanto ao grande templo Zen e a todas as pequenas seitas que eram representadas pela ilha da Divina Fênix, elas já tinham um acordo em conjunto, então elas naturalmente perseguirão Xuanzuji. Eles não esperavam obter o tronco principal da raiz do Nirvana do Dragão, mas eles iriam ficar agradavelmente contentes com apenas metade de uma raiz secundária. Depois de passar por várias provações e tribulações, havia apenas um pouco mais de 20 anciãos ainda vivos. Se os quatro da região demoníaca do Mar do Sul fossem eliminados, haveria apenas 17 ou 18 anciãos. Quanto às raízes secundárias, havia nove delas. Se pudessem destruir a região demoníaca do Mar do Sul e também desempenhar um papel suficientemente importante para fazê-lo, eles esperavam conseguir a metade de uma raiz secundária. O jardim medicinal do imperador demônio ficou vazio instantaneamente. Lin Ming, é claro, foi deixado no jardim medicinal do imperador demônio. Naturalmente, Mu Feng Xia não conseguiu trazer Lin Ming junto com ela, sem mencionar que Lin Ming era muito lento. O maior problema era que uma vez que uma batalha feroz começasse, seria fácil para Lin Ming ser apanhado e morrer acidentalmente. Lin Ming suprimiu a emoção em seu coração. Ele fechou os olhos e, em seguida, contou silenciosamente o tempo. Um tempo de respiração, dois, três. A matriz de transmissão estava a 10 milhas de distância do jardim medicinal do imperador demônio e a percepção de um ancião supremo normal na etapa da destruição da vida só se estendia por vários milhares de pés neste mundo em colapso. Lin Ming tinha tempo suficiente para abrir a antiga formação do jardim medicinal. Além disso, eles estavam em busca feroz no momento. Era improvável que eles o notassem aqui. Depois de dez tempos de respiração, Lin Ming estimou que aqueles antigos companheiros nas etapas da destruição da vida já haviam deixado o alcance do qual eles poderiam estender a percepção ao jardim medicinal do imperador demônio. Não importava o que ele fizesse agora, ele ficaria a salvo. Lin Ming respirou fundo e repentinamente abriu os olhos. O jardim medicinal do imperador demônio tinha uma matriz antiga no núcleo que basicamente estava dividida em duas matrizes separadas, do lado norte e do lado sul. Havia duas raízes do nirvana do dragão, cada uma sendo selada separadamente em uma formação de matriz. As duas formações de matrizes se apoiavam mutuamente. Xuan Luj não conseguiu entender os princípios por trás disso, então ele só poderia tentar quebrar ambas de cada vez. Quanto a Lin Ming, ele conseguiu abrir as formações de matriz uma de cada vez. Para ajudar Xuan Luj a arrebatar a raiz do nirvana do dragão, Lin Ming abriu a formação da matriz no lado sul. Quanto a do lado norte, ele não a tocou. Assim, a raiz do nirvana do dragão do lado sul foi tomada, mas a do lado norte não havia tido nenhuma mudança. Em busca da riqueza, muitas vezes havia riscos equivalentes, esta era, sem dúvida, a melhor chance de conseguir isso. Se ele perdesse essa chance, ele nunca a teria. Ele se dirigiu para o primeiro símbolo da matriz mais próximo e bateu com palma da mão, mudando instantaneamente a estrutura. O primeiro símbolo da matriz, a penetração de energia. Nas últimas horas, Lin Ming já havia simulado o processo para abrir a formação da matriz inúmeras vezes. Tudo isso era para economizar tempo. Para Lin Ming agora mesmo, o tempo era vida. Quem sabia quando esses antigos companheiros nas etapas da destruição da vida retornariam? Se Xuan Luj conseguisse escapar através da matriz de transmissão, esses anciãos retornariam rapidamente. Lin Ming não teria tido muito tempo. Mas, essa matriz de transmissão já havia sido manipulada por Lin Ming. Lin Ming realmente queria ver exatamente com qual expressão Xuan Luj estava. Se aquele homem percebesse que ele havia sido enganado por Lin Ming, ele provavelmente comeria seu próprio coração. Se ele não pudesse escapar, então haveria uma batalha feroz. Isso daria a Lin Ming mais tempo. Lin Ming estava confiante que o seu plano estava sólido o suficiente. Mesmo que aqueles anciãos achassem que algo estava errado depois da batalha e voltassem, ainda seria de cerca um quarto de uma hora ou até mesmo meia hora. Isto era um tempo mais que o suficiente para Lin Ming terminar tudo o que queria fazer. A abertura da matriz ancestral do jardim medicinal normalmente não teria levado muito tempo. Mas, Lin Ming reduziu isso ao extremo. Isso porque ele precisava de mais tempo para tentar uma outra coisa. A matriz ancestral no jardim medicinal era como um bloqueio por combinação complexa. A matriz ancestral só seria aberta se ele fizesse a mudança correta na estrutura de cada símbolo da matriz. Lin Ming moveu-se como o vento, correndo rapidamente entre os 36 símbolos da matriz ancestral. Após apenas o tempo de algumas respirações, toda a estrutura de energia dos símbolos da matriz foi alterada por Lin Ming. Quando ele terminou, toda a formação da matriz começou a emitir uma luz branca nebulosa. Nesse instante, o coração de Lin Ming ficou preso na sua garganta. Por favor, não haja nada errado. Durante a dúzia de respirações que levou para a formação da matriz se abrir, as palmas de Lin Ming ficaram lisas com o suor. Seus olhos brilhavam e ele prendeu a respiração enquanto olhava para a barreira que protegia a raiz do nirvana do dragão. H.O. Assim que a formação da matriz abriu, uma vasta e infinita energia congelante foi espalhada. Lin Ming apenas sentiu o calafrio nos ossos por todo o seu corpo. Ele estava revolvendo totalmente a sua verdadeira essência ao limite e dificilmente conseguia resistir à ofensiva dessa energia gelada. Que energia penetrante e congelante! Lin Ming estava completamente em alerta. No momento em que a formação da matriz se abriu completamente, ele se impulsionou para a frente, chegando à raiz do nirvana do dragão. Ele envolveu a verdadeira essência em torno de ambas as mãos e, em seguida, estendeu a mão para a raiz do nirvana do dragão. As mãos de Lin Ming tremiam de excitação. Era dele. Este era o material celestial que inúmeros anciãos supremos nas etapas da destruição da vida ansiavam em seus sonhos. A raiz do nirvana do dragão A raiz do nirvana do dragão estava torcida como um ginseng e era de uma coloração cinza escura por toda parte. Parecia extremamente incomum, com exceção das raízes secundárias que se agarraram juntos como dragões com chifre. Esta era uma planta espiritual que existiu por dezenas de milhares de anos. Mesmo dentro do reino divino, a raiz do nirvana do dragão teria sido colhida após 10 mil anos, não seria permitido crescer por dezenas de milhares de anos. Havia muito poucas seitas que estavam dispostas a passar dezenas de milhares de anos para cultivar uma erva medicinal. E isso ocorria porque muitas seitas sozinhas não existiriam por dezenas de milhares de anos. A razão pela qual essa raiz do nirvana do dragão foi capaz de crescer durante tanto tempo foi completamente acidental, uma série de circunstâncias que se juntaram. Dentro de todo o continente da queda do céu, não havia muitos materiais celestiais que tinham um valor muito maior do que este. Quando Lin Ming tocou a raiz do nirvana do dragão, seu coração bateu forte. Mesmo com o fato que ele envolveu as suas mãos com verdadeira essência, ele ainda sentiu uma energia gelada e penetrante através de suas palmas e até pareceu haver um leve fluxo de energia gelada, passando através de seus meridianos, espalhando-se para sua medula óssea, era extremamente confortável. Incrível! Só estou segurando isso, mas posso sentir a raiz do nirvana do dragão ressoando com minha medula óssea. É como se isso tivesse nascido para os meridianos de combate das virtudes caóticas. Lin Ming cuidadosamente e rapidamente verificou ao redor da sujeira próxima à raiz do nirvana do dragão. Ele rapidamente a limpou, sem sequer permitir que o cabelo mais ínfimo da raiz escapasse. Então, depois de várias respirações, a raiz do nirvana do dragão foi completamente tirada por Lin Ming. Ele colocou-a em uma caixa de jade que ele havia preparado e depois a empacotou-a com um pouco de terra, envolvendo completamente a raiz do nirvana do dragão novamente. Então ele pegou colocou um selo na caixa de jade e cuidadosamente a guardou. Esse tipo de planta espiritual ainda estava viva, logo ela não podia ser colocada no seu anel espacial.